Galera, hoje eu acordei inspirado e eu quero ser o melhor Saiyajin desse jogo inteiro. E eu quero ver se eu consigo juntar então as 7 esferas do dragão. E pra conseguir esses meus 3 desejos, vocês vão ter que ficar até o final do vídeo pra descobrir o que que vou pedir. E vamos descobrir nessa aventura de Drogoblox. Então galera, eu tava andando aqui pelas matas mazônicas e eu percebi algo diferente galera. E eu não entendi direito galera. Não existe deserto no Brasil, como é que tem um deserto aqui? E até que eu avistei 2 miliantes na montanha que desceram numa nave galera. E um deles que saiu dessa nave parece que é o mestre Vegeta. E ele era um pouco diferente, já que ele era muito alto. Mas não conta isso pro tio Vegeta, porque ele fica muito brabo. Parece que eles tão procurando alguma coisa diferente aqui na terra galera, eu não sei. Essa nave tá muito estranha. Eu fico pensando porque que eles não voltam pro planeta deles galera. Eles vêm pra cá só pra fazer o mal. E eu fico muito bravo, será que o tio Piccolo sabe do que tá acontecendo? Será que ele não sentiu a presença deles galera? Tá tudo bem, então eu vou lá contar pra eles agora galera. Eles vão ser muito silenciosos agora pra eles não tentar encontrar a gente. Não pode ser que eles não vão combater esses vilões galera. Eles são muito malvados. Olha só, é o Vegeta e o Hadith. Galera, eu vou lá contar então agora pro tio Piccolo pra gente saber o que eles tão fazendo. Não pode ser. Eles não vão combater esses vilões. Eu não entendi o que eles fizeram, o que eles vão fazer a gente. A gente tem que contar. Agora a gente chegou aqui na torre do Gatlinhal. Vamos subir essa torre aqui. Vamos chegar lá em cima e conversar com eles pra tentar falar com o tio Piccolo. Será que eles vão deixar a gente subir lá em cima? Bora que hora subir aqui galera. Vamos quebrar então essas gramas aqui. Vamos escalar lá em cima. Estamos chegando quase lá em cima galera. Ah não, 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 não. Ainda bem que eu sobrevivi. Gente, bora subir lá em cima então pra falar com o Gatlinhal. Quem é que deixa uma nuvem dando sopa assim voadora galera? Mas bora que bora vamos falar com o Gatlinhal. Porque a gente tem que falar com o tio Piccolo. Cheguei, cheguei Gatlinhal. Eu preciso falar com você. Eu tenho que contar uma coisa muito importante que aconteceu lá embaixo agora. Eu tenho que falar com o tio Piccolo. Você precisa deixar eu subir lá em cima. Olá, Ticlinhal. Você não deve subir lá em cima para falar com o tio Piccolo. Você ainda é muito fraco para subir lá em cima. Não vou poder deixar você subir. Você não sabe ainda nem voar e não tem nenhuma nuvem voadora. Com esse nível de poder você não mata nenhuma barata. E aí, qual é, véi? Tô aqui na boa, brother. Será que é uma roda? Você vai ver só. Eu não vou ficar... Você vai ver só se eu não. Vou ficar forte. Eu vou soltar um caminharra na tua cabeça. Mas eu não vou falar isso pra ele, óbvio, né? Eu vou ter que estar lá em cima para falar com ele. Por exemplo, já que esse gato não quer acreditar em mim, eu vou ter que ter acredito. Eu vou pegar e vou roubar essa nuvem aqui que tá na rua. Tô nem aqui, nem deixou. Eu falei que era perigoso, ninguém vai saber. Arrubamos, galera. Agora vamos sair vazado antes que o gatinho miau perceba. Meu Deus do céu, gente. Como é que eu controlo isso aqui? Ah, eu não sei nem acelerar. Meu Deus. Ai, eu vou ficar tonto. Como é que sabe? Como é que desce? Ah, tô pegando jeito agora. Meu Deus. Vamos subir, vamos lá pra falar com o tio Piccolo agora que a gente tem que falar pra ele tudo o que tá acontecendo pra eles deterem o Radix e o Vidita, galera. Mas o Vidita, velho, tá lá em cima. Eu não sei o que fazer. Tamo com a gente aqui, galerinha do tio Piccolo, galera. Tio Piccolo, tio Piccolo. Precisamos da tua ajuda, tio Piccolo. Dois milhantes foram encontrados lá no deserto. E eu achei estranho porque estão na Amazônia e do nada tem areia. Como assim a gente não tá no Brasil? Agora o deserto do Saara. Tá tudo muito confuso, mas me ajuda. Eles tão procurando algo. Eu não sei. Eles são muito mal. E eles parecem muito um com o tio Vidita. E agora eu não sei o que a gente faz. Aparentemente eles viram uma manave de outro planeta, gente. Vocês não tão sentindo o que deles. Como é que vocês não vão lá nos defender? Acalme-se, jovem padauá. Vamos fazer isso após um chá da tarde. E depois de assistirmos um filme no Dragonflix. Eu tenho que pegar o gato e minhau para vermos os próximos episódios de Atos e Cadres. Mas o Wi-Fi tá meio ruim aqui na Amazônia. Eles tão invadindo a terra. E você quer ficar assistindo Minecraft no Dragonflix com o tio Piccolo? Não tem sentido. A terra tá em perigo. Você deve se acalmar, jovem Take. Você é muito jovem e fraco. Deixe para nós adultos resolvermos. Depois do chazinho e do Dragonflix, nós vamos prometer ir lá. Talvez amanhã. Tire sua força na sala de gravidade, mas tome cuidado. Existe um poder iniquilável dentro da sala de gravidade. Nós escondemos pílulas de ômega 3. São pílulas veganas vendidas pelo Pharmaque. Um ser atemporal de outra dimensão. Que vende vitaminas farmacêuticas que aumentam o poder em mil vezes. Escondemos tão bem e não é para você mexer lá. Vá apenas para treinar e não saia de dentro da sala. Deixe nós, eu, Trunks e Vegeta, resolvermos essa briga amanhã. Após o Dragonflix. Ai galera, eu tô pensando aqui. Eles não vão querer ir hoje. Eles preferem ficar assistindo o Dragonflix e assistindo o Cadres lá sobreviver na catástrofe. Se eles não vão defender a terra, então eu vou. Eu vou ter que ser rápido galera, porque eu tenho certeza que amanhã eles não vão mais estar lá. Eles vão ter escapado com muitos recursos da terra. Eu não sei o que eles vieram pegar, mas deve ser muito importante. Então eu vou entrar na sala da gravidade escondida e tentar encontrar então as pílulas veganas de ômega 3 do Pharmaque. E eu vou me tornar mais forte de que a Amazônia já viu. Vamos lá galera, a gente tem que ser rápido. E aí, aí, Trunks e Vegeta, eu te pedido. Eu vi um cara lá embaixo que era mais alto que você, mas ele é igual a você. Quem é esse verme insolente? Vou procurá-lo após assistir a série da Dragonflix. Desculpe, pequeno take. Ah não galera, eles só querem saber de assistir Dragonflix. Eu vou ter que fazer isso, vou ter que fazer... Ah, Tio Vegeta, eu vou ter que entrar aqui na sala. Eu vou treinar um pouco na sala de gravidade. Eu preciso ficar mais forte. E depois eu vou voltar aqui. Você vai me ensinar muitas magias fortes. Vai lá, treine jovem Badawa. E volte aqui mais tarde. Ah gente, agora que a gente evadiou aqui essa sala, vamos ver o que a gente pode fazer. Gente, aqui na placa tá dizendo que não é pra se ir na rua. E nessa aqui tá dizendo que não é pra subir em cima do telhado. Eu vou subir. Então vamos galera, como é que eu vou me mover? Tá muito difícil de se mover. Vamos usar a nuvem, cara. Se a gente usar a nuvem, a gente vai conseguir chegar lá em cima. Vamos descobrir o que tem no telhado, gente. Vamos lá. Ah gente, deu certo. Agora eu consegui subir aqui nessa nuvem. Como é que a gente vai fazer pra chegar lá em cima? Vamos lá, vamos tentar controlar essa nuvem. Ah, meu Deus. Ah, eu consegui. Vamos lá, vamos lá. Vamos subir aqui, ó. Não, não, tá aqui. Tá, vamos lá pro outro lado. Então vamos ver se tá lá em cima. Então deve tá lá, deve tá lá. Vamos lá, vamos lá, galera. Ai, achei, achei. Eu vou achar o baú, galera. Achei o baú. Glória. Mas eles são muito tontos, cara. Eu não sei se eles vão perceber ou não se eu tiver usando todos esses itens aqui. Olha só essa espada Z, mano. Olha só essa saia dos saia jeans. Aqueles miliantes vão perder espaço e o fácil. Gente, essa saia tem a cor de saia jeans ali azul. Gente, será que eles vão perceber? É de diamante. E vem da origem da minha família. Como assim? Tomara que os meus tontos percebam que eu tô usando a roupa da família, véi. Ai, gente, agora eu não sei. Eu vou botar todas essas roupas aqui. Vou tentar usar. Vamos ver. Vai dar certo. Vai dar certo. Tomara que eles não percebam. O tio não vai perceber essas roupas novas. Olha essas botas. Elas são muito apertadas. Gente, eu tô com o pé do tamanho 44. Como é que pode ser com 10 anos de idade? Não tem como, né, véi? Mas olha as pilavigonas do farmáquia, gente. Vamos usar elas então pra ficar mais forte. E as vitaminas potentes de todas as galáxias. Eu vou comer aqui agora. Vamos ver se vai dar certo. Gente, elas vieram de outra dimensão. Cara, eu tô com muito poder. Olha isso, mano. É muito poderoso, véi. Como assim, mano? Tô muito forte. Eu vou consumir elas direto agora, mano. Eu tô com tudo de poder no máximo. Como assim? Gente, o que aconteceu? Eu tô extremamente forte. Gente, como é que você vai sentir as vitaminas chegar no meu corpo? Caminhar por todo o corpo humano? Eles nunca vão perceber que eu fiquei tão forte. Eu vou pedir pra aprender todas as magias novas. Agora a gente vai conseguir derrotar aqueles dois vilões. Os meliantes macabros. Ai, galera. É muito difícil de controlar essa nuvem. Nossa. Eu ainda tenho dificuldade. Por isso que eu gosto de andar de Uber. Nossa, eu caí, galera. E agora? Eu tô muito rápido, galera. Olha só. Me deixou muito rápido, véi. Tivertida, tivertida. Eu preciso muito aprender novas magias. Eu fiquei muito forte lá dentro. Tem algo diferente em você, Daquilo. Você está muito forte. Você deve ter treinado pra garopa. Me ensina, me ensina as magias mais fortes. Eu preciso saber das magias mais fortes. E eu vou aprender agora com o Tio Tranks também. Como é que sabe voar. E vou aprender tudo, galera. Agora a gente vai conseguir vencer o Radix e o Vedita. Gente, agora a gente vai conseguir fazer tudo. Ai, ai, Tequim. Você é muito forte agora. Nossa senhora. Vou ensinar a voz. Vou ensinar um monte de magia. Pra você conseguir derrotar qualquer tipo de vilão que você encontrar pela frente. Ah. Obrigado, Tio Tranks. Agora eu vou sair aqui vazado. Que o Tio Piccolo não pode saber que eu tô com tudinho os poderes. E esse vestimento aqui agora nova. E a saia dos Red Jeans. E esses dois tontos não perceberam que eu tava com a roupa diferente. Eu vou lá agora derrotar aqueles dois vilão. Ah, aprendi muita magia nova. Não é possível que eles queiram ficar assistindo Cadres lá no Dragon Flix, galera. E assistindo Atos toda hora. Gente, o mundo tá em perigo, galera. O mundo tá tudo em perigo. Como é que a gente vai salvar as coisas? Eu fico pensando como que pode, gente. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tio Piccolo não vai ver. Vamos lá que eu agora aprendi a voar. Ih, já era, galera, já era. Agora a gente vai derrotar eles. O que vocês vieram fazer aqui? Eu quero saber o que vocês vieram fazer na Terra. Vocês vieram roubar as coisas. Eu vou derrotar vocês. Não tem, não tem, não tem. Verme, você parece o filho de Kakaroto. Nós viemos roubar as esferas do dragão. E você não vai nos impedir. Você é fraco e inútil. Vocês estão me desafiando. Vocês vão ver só. Agora eu vou tacar um Kamehameha na cabeça dos dois. Não aguento mais. Eu vou dar uma sozinha da cabeça. Aqui, ó. O Radix, adeus pra ti. Agora você vai ver, só, medita. Agora é sua vez. Eu vou tacar um poder na tua cabeça. Que tu nunca mais vai ser só. Então eu vou tomar um saquinho agora no poder. É tanto poder. Galera, agora que a gente derrotou eles, eles vão ver só. A gente vai descobrir os planos deles. Vamos abrir aqui agora esse bagulho que tá cheio de coisa. Um radar, galera. Será que é pra esferas e esferas? Olha, tem quatro esferas no dragão. Vamos tentar ver se a gente consegue encontrar. Então, utilizando elas as outras esferas e tentar fazer o pedido então pro dragão, galera. A gente vai conseguir fazer nossos três desejos. E vocês vão descobrir o que eu disse lá no início do episódio pra vocês. Galera, então agora que a gente já dormiu. Vamos lá então procurar as esferas do dragão junto com o nosso radar, galera. Dá pra perceber que tem uma esfera do dragão bem aqui perto. Que a gente já tinha visto ontem, galera. Agora que bora, vamos pegar então as esferas do dragão pra fazer o pedido. E aqui, galera, a gente achou então uma aqui embaixo da árvore, galera. Agora vamos pegar essa esfera do dragão e vamos procurar outra que também tá aqui perto. Mas antes, galera, vamos lançar uma esfera de ki aqui nesses dois... Ah, esfera de ki! Que estão nos atrapalhando, galera. Que agora a gente tá muito forte e a gente vai derrotar todos eles. Ah, esfera de ki! Eu odeio esqueletos! Ah, eu vou acabar com você! Ah! Aí, vamos procurar então agora a próxima esfera do dragão, galera. Faltar só mais uma. Encontramos, galera, aqui a última esfera do dragão. Mas, nossa, apareceu o Black Goku, galera. A gente vai ter que lutar contra ele agora pra vencer. Ah, ele é muito forte. Ah! Ele me acertou um ataque encheio, mas eu vou lançar então meu ataque final. E a gente vai conseguir pegar a última esfera do dragão. Ah! Ah! É tanto poder! Galera, então a gente conseguiu derrotar o Black Goku. Agora a gente consegue então fazer os nossos três pedidos pro Shaolong. Caralho, galera, olha o tamanho do dragão, véi! Ah, tem que... Você tem direito a três pedidos. Faça-os com sabedoria. Eu quero três packs de diamante. Mas se o pedido é uma ordem... Eu... Eu quero agora... Eu quero agora... O meu segundo desejo vai ser que... Eu peço que toda a galera que tá assistindo esse vídeo... Que... Que alcance um público maior. Ixi, irmão, que eu quero que esse vídeo chegue a todos que gostam de Minecraft e Dragon Ball. Em geral, corta e compartilha. Se o pedido é uma ordem... Faça o último pedido com sabedoria. Ah, não, galera. O Honk Honk sem calça chegou. Não, não. Ah, pede uma calça pra mim, entende? É só não, galera. O Honk Honk sem calça apareceu. Agora eu não vou pedir o que ele pediu. Eu preciso muito do último pedido, Honk Honk. E eu nunca falaria dessa forma, Honk Honk. Abre aspas. Eu preciso de uma calça para o Honk Honk Sheilong. Não! Obrigado pela calça.